O povo de Deus com a paz do Senhor Amém! Devemos a Deus por esse jardim florido que Deus colocou aqui nessa noite para fazer a diferença, adorar o Seu nome preencher a lacuna que ficou lá no céu, né? Quando Satanás desceu, foi expulso ficou uma lacuna lá e você foi levantar o meu Deus para preencher essa lacuna e adorar o Senhor aqui nessa noite, amém? Todos acertar, amados Eu louvo a Deus pela honrosa oportunidade de poder estar aqui ministrando a Sua Palavra como foi dito aqui, a Ele toda honra, toda glória toda majestade diante de tudo que nós ouvimos e vimos aqui nessa noite estamos satisfeitos na presença do Senhor mas Deus ainda tem mais para dispensar o Seu povo porque Deus, Ele é uma fonte transportante, amém? Glória a Jesus! E eu venho aqui nessa noite, amados que toda corrente já foi quebrada do nosso pescoço e todo julgo também já foi despedaçado por causa da unção de Deus que está aqui neste lugar, amém? Só não sentiu a unção de Deus quem não quer sentir porque quando você quer sentir a unção é só você dizer, Jesus, eis-me aqui eu estou aqui, quero sentir a Tua presença sou Teu Filho, não vou sair da mesma forma que entrei e Deus está pronto para ouvir a Sua oração, amém? Abra a sua Bíblia comigo, sem mais delongas em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3 versículo de número 1 texto sagrado, muito conhecido da igreja Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3 versículo de número 1, em diante diz assim a gloriosa palavra de Deus e Pedro e João, juntos ao templo subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona e era trazido o homem que desde o ventre de sua mãe era coxo o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam o qual vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo pediu que eles dessem mais fora e Pedro com João fitando os olhos nele disse olha, olha para nós e olhou para eles esperando receber deles alguma coisa diga comigo, alguma coisa glória a Deus e disse Pedro não tenho prata nem ouro mas o que tenho isto te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta-te e anda amém? glória a Deus amado, eu sabia que isso é um texto muito conhecido a igreja está acostumada a pituar na lesta palavra e também ouve mensagens de Deus através de ministros do Evangelho ministro do Senhor que tem falado a palavra de Deus com ousadia tal qual testifica a Bíblia de dois homens, dois apóstolos do Senhor que foram levantados para pregar a palavra com ousadia nome este Pedro e João que na hora da oração anona eles estavam subindo junto ao templo como de costume para orar a Deus e a Bíblia diz agora que ali na porta naquele templo chamada Formosa se colocava um homem ali a pedir esmolas todos os dias e eu creio lá que quando aquele homem quando aquele homem estendia as suas mãos para pedir esmola ele sempre recebia de alguém alguma coisa mas eis que naquele dia chegaram dois homens que fizeram a diferença na vida daquele coxo quando Pedro e João subiu a porta a Bíblia diz que o homem estendeu as suas mãos e pediu como de costume dar-lhe uma esmola e a Bíblia diz agora que Pedro e João fitando os olhos disse assim olha para nós eu acredito que eles não eram homens bem trajados eles estavam simples nas suas vestes e eles dizem olha para nós olha o nosso modo como nós estamos não temos prata não temos ouro e o homem esperando receber deles alguma coisa diferente olha para nós não temos prata não temos ouro mas isso que eu tenho eu te dou isso que nós temos nós te damos em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda queridos e a Bíblia diz que quando ele segurou a mão daquele homem tomando-o pela mão direita levantou-o e logo seus pés e a terra se firmaram e saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no tempo aí algo diferente começou a acontecer um recoliço muito grande naquele lugar porque aquele homem amado que se operava esse milagre já fazia mais de 40 anos que estava nesse estado e ninguém que passava ali pela porta do templo chamada Formosa teve a ousadia dos servos de Deus de olhar para eles e assim levanta toma tua cama e anda amados quando o crente é notado de ousadia de Deus de unção de Deus onde ele chega ele faz a diferença e naquele dia Deus reso Jesus resolveu fazer a diferença na vida daquele homem através dos servos de Deus que estavam cheios de ousadia mas irmã e favorificaram e Deus naquele mesmo momento amados com um recoliço tão grande todo mundo questionando por que por que fizeram isso com que autoridade aqueles homens faziam isso porque eles não eram contores da lei eles não eram pessoas letradas e aí chegou o conhecimento daqueles homens que eram apenas simples pescadores ou seja se fosse na época de hoje eu vou dizer assim para levantar um paralítico para fazer um cego ver tem que ser contor de teologia tem que conhecer a profundidade da palavra de Deus amados para você dizer um paralítico levanta e anda você só precisa de uma coisa o chão e a autoridade de Deus na tua vida se você tiver autoridade de Deus você vai dizer para um paralítico levanta e anda você vai dizer para um cego veja em nome que Jesus a tua fé te salvou mas a nossa precisão de crente no meio da igreja para fazer essa diferença e Jesus tem escolhido muitos para fazer esse negócio só que tem crentes que estão recuando pastores para fazer a vontade de Deus mas Pedro e João naquele dia eles não recuaram em fazer a vontade de Deus sabendo que naquele ambiente ia o causar um grande alvoroço que ia acontecer algo diferente ali naquele lugar mas eles não estavam se importando amados o que eles estavam se importando era que o nome de Deus fosse glorificado nas suas vidas e diz a Bíblia agora que o povo ouvindo ele andar e louvar a Deus conheciam que ele era quem que se assentava para pedir as molas a porta formosa do tempo ficaram cheios de paz e assombro pelo que lhe acontecera o modo como Deus vai agir na tua vida e na minha vida vai deixar alguém espantado porque quando Deus age ele me espanta ele me assombra não é verdade quando Deus faz assim na sua vida mas de que forma ele levantou-se de que forma ele conseguiu fazer isto ou aquilo ele não tinha condição alguma ele não podia dar um passo ele não podia fazer isso mas Deus moveu o lugar que você estava e você começou a ver as maravilhas de Deus na sua vida e a vida e a vida diz agora que aquele coxo depois daquele minado tão grande que tinha ocorrido na vida dele ele se apegou a Pedro e a João e todo o povo correu a todo para junto deles ao Pedro chamado de Salomão e quando Pedro viu isso e disse ao povo homens israelitas por que nos maravilhais disto ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem o Deus de Abraão de Isaac de Jacó o Deus dos nossos pais olha o que Deus está dizendo para você nessa noite glorificou o seu filho Jesus a quem vós entregaste perante a face de Pilatos negaste tendo ele determinado que fosse solto mas vós negaste o santo e o justo e pedisse que vos desse o homem homicida amados Pedro e João disseram assim olha por que é que vocês estão tão admirados com o que Deus fez nesse dia a este homem que estava em ferro vocês acham o que é por nós mesmos que nós fazemos isso não é para glorificar o nome de Jesus sabe por que amado tudo é feito na sua vida para que o nome de Jesus não seja glorificado mas quanto mais alguém tenta parar a tua caminhada quanto mais alguém tenta ofuscar a tua luz mas você brilha na presença de Deus e o nome de Jesus é glorificado na sua vida eu quero dizer para você nessa noite não temas mas afronta dos escribas em meio em meio dos fariseus porque ainda que alguém diga que você não tem capacidade que você não tem condições mas você vai chegar em um lugar determinado por Deus o lugar que Deus escolheu para você estar e o nome do Senhor será glorificado na sua vida mas você levantou todo mundo tremendo e todo mundo começou a questionar de um lado questionar de um outro e a Bíblia diz agora amados que quando eles no meio perguntaram com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso então Pedro capítulo de número 4 versículo de número 8 então Pedro cheio do Espírito Santo e diz principais do povo e vós é o Senhor de Israel visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem e ferro como fora curado seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que é em nome de Jesus Cristo o Nazareno aquele a que vós crucificaste e a que Deus ressuscitou entre os mortos em nome desse que está diante de vós que nós fazemos isso versículo de número 11 ele a pedra que foi posta que foi rejeitada por vós os edificadores a qual foi posta por cabeça de esquina e nem o outro a salvação porque também debaixo do céu nem o outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos adeus toda a uva toda a majestade aqui na escurada não é outro nome amado não é outro modo não é outra bandeira é em nome de Jesus que você faz todas as coisas você sozinho não pode fazer nada mas se Jesus estiver no teu caminho se Jesus estiver na salva a sua vereda eu quero dizer um segredo para você você não vai ser vitorioso então você vai ser mais do que vencedor porque a palavra de Deus aqui Deus diz assim que aquele que creme ele não será envergonhado não será confundido Deus não vai deixar você envergonhado quando você lembrou da salva Jesus vai fazer a diferença quando você abrir a sua boca algo diferente vai acontecer a obrigação e alguém vai saber que você é servo e é servo de Deus não estaria levantado para ser profeta porque só em você dizer assim para alguém irmãos irmã Deus vai te abençoar Deus vai te dar vitória não temas porque isso que você está passando é passageiro você já está utilizando a sua boca na qualidade de profeta de Deus amados a tua palavra tem um peso tão grande que a Bíblia diz assim que você tem o poder de abençoar e de amaldiçoar então se você abrir a sua boca para abençoar vai acontecer tanta coisa grande na tua vida vai acontecer tanta coisa grande na vida da tua família que vai ser algo impressionante desde que todo mundo fique atento ele vai entender mas é Deus que está fazendo a obra eu não sei o que Deus precisa fazer para alguém crer que o Senhor é na sua vida acho que Deus vai fazer isto ele vai se ele precisar tirar o que do lugar ele vai tirar ele vai trazer aleluia se precisar Deus salvar alguém ainda que alguém da ciência não tenha mais jeito Jesus vai salvar e vai trazer mas que alguém vai ficar atorando com o que Deus vai fazer alguém vai queridos eles não se importaram com a blasfêmia não se importaram com os palatórios a todos dos fariseus dos escribas e foram fazendo a obra de Deus foram fazendo a obra de Deus e a Bíblia diz agora que eles disseram assim para Pedro e para João no capítulo no versículo de número 18 do capítulo 4 chamando e disseram que absolutamente não falasse e nem ensinassem o nome de Jesus alguém quer parar a sua caminhada alguém quer que você pare mas você vai continuar prosseguindo aleluia porque na tua boca tem palavra de Deus e a Bíblia diz agora que respondendo porém os nomes disseram julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido mas eles ainda os ameaçaram mais e não achando motivo para castigar deixaram-os ir por causa do povo porque todos glorificavam a Deus estão procurando a ocasião para te acusar mas não vão achar nada porque você se achou íntegro na presença do teu Deus e você vai continuar fazendo a obra do Senhor e o nome de Deus continuará sendo glorificado sabe por que o versículo número 22 pois tinha mais de 40 anos o homem que se operou naquele clave de saúde e solto eles foram para os seus e contaram tudo o que eles disseram e os principais os sacerdotes e os anciãos e ouvindo eles e estudando e eles levantaram a voz a Deus e disseram Senhor tu és bem aos que fizestes o céu e a terra e o mar e tudo quanto eles há e que eles disseram pela boca de Davi o teu servo porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido quem se levanta contra o ungido de Deus não prospera ele investe contra a tua vida ele te empurra para baixo o Espírito Santo de Deus vem e pega você pela sua mão direita coloca você de pé e você louva o nome do Senhor levantaram-se até os reis da terra contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente contra o teu Santo Filho Jesus que é ungisto se ajuntaram não só eróticos mas também por os simpilados com os gentios e com os povos de Israel para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer o que está determinado será feito a voz de Deus não mentirá a mão do Senhor está estendida ninguém vai fazer a mão de Deus voltar atrás o conselho de Deus é um só a determinação de Deus para a sua vida é uma só se Deus determinou que você é luz e você vai brilhar meu amado saia da frente de São Tomás saia da frente de ver porque a luz de Deus vai passar é os pequenos do Senhor que estão vivendo nesta terra aleluia e você vai me dizer agora que eles erguem a sua voz aos céus e dizem Deus enquanto tu estes a tua mão para curar porque você estende a mão com autoridade com o São mas quem faz a obra é Deus não esqueça disso amado quem faz a obra na minha vida na sua vida é Deus enquanto tu estes a tua mão para curar e para que se façam sinais do abrigo pelo nome do teu santo filho Jesus aí sabe o que foi que aconteceu no versículo de número 31 do capítulo 4 tendo eles orado agora o negócio ficou difícil ficou tremendo a presença de Deus moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e de um mistério mais de nove ficaram cheios do Espírito Santo era explodido e não uma pipoca na panela parava um soldado não a Bíblia diz agora que eles anunciavam ainda mais com ousadia a palavra de Deus da vida fora anunciou com ousadia os fariseus se levantaram abre a sua boca com ousadia porque a palavra que sai da tua boca meu marco ela não volta na base não ela vai parar quem quer traz o Deus dos céus e prosperarão naquilo para que for enviada haverá prosperidade nos teus dias a Bíblia chegue e faça haverá prosperidade nas palavras que estarem na tua boca os teus planos não tem alguém para pegar a sua palavra aleluia não tem a falta que consiga te meter amado não há nada não há nada de ninguém que possa parar a tua caminhada porque é Deus que está no controle de toda a situação mas missionária disseram que eu não ia conseguir é mentira do aniversário você vai me encer mas parece impossível as portas vão se abrir olha o que Deus lhe na sua palavra eis que diante de ti eu pus uma porta aberta aleluia Deus já colocou logo a porta aberta ele disse assim eu coloquei uma porta fechada e depois eu fui lá e abri a porta para você ou Deus disse assim para você eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e te digo mais ninguém pode fechar esta porta sabe por que a igreja porque eu sou campeona porque eu sou campeão de Deus uma grande mulher de Deus é porque eu tenho pouca força que guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome você glorificou o nome do teu Deus nas fraquezas e por causa disso Deus vai te honrar irmãos Deus não está atrás de Deus sabe o chão nem que sabe tudo porque não precisa de ninguém para nada não Deus está na frente que venha subir na sua presença que venha sentir a sua glória que venha fazer a diferença na sua carne que venha ser morrendo eu sou pequeno eu tenho comissões mas tu és a grandeza da minha vida tu és aquele que aqui os meus passos tu és aquele que preenche todo o vazio do meu ser e eu sei que é contigo o crente que é o bíblio ele diz assim eu sei que contigo Senhor eu salvarei muralhas e ainda que Deus se for ao meu lado desquiu a minha direita mas eu não serei atingido porque eu creio que os teus santos tudo mais do meu respeito para que eu não seja atingido agora aquele que tem essa esperança ele profetiza ele levanta a cabeça e diz assim aquele que habita no esconderijo do altíssimo ele descansa a sombra do homem potente na presença de Deus tem descanso na presença de Deus tem alegria para o cansado tem paz para o oprimido tem tudo tem tudo na presença de Deus você não precisa buscar em lugar algum porque aqui tem tudo amados aqui é o socorro pronto de Deus e é por isso que nós já vamos estar aqui neste lugar porque quando você chega aqui você esquece de tudo que está ocorrendo na fórmula porque muitas pessoas nessa hora estão internadas em hospitais estado grave de saúde não tem mais jeito que o médico já olhou e disse assim esse daí é só Deus quando é só Deus o negócio fica melhor porque o homem retira a mão dele e Deus coloca as mãos e faz algo acontecer irmãos pessoas que estão aí acabando nas trocas sendo destruídas pelo adversário mas Deus escolheu você para estar aqui olha que coisa linda florindo o jardim do Senhor irmãos isso é coisa gloriosa estar aqui na presença de Deus suba na hora da oração faça a sua parte e deixe que Deus está preparando a milagre para glorificar o nome dele na sua vida o que eu preciso fazer vocês prestaram atenção que o início do texto começa com a oração e subiram a hora da oração a nona a porta do templo não é? e quando nós concluímos o versículo número 31 a Bíblia diz assim que tendo eles orado se moveu no caio que eles estavam reúneos eu até parece que vejo aquele tumulto de oração os treinos tudo junto orando porque quando o crente resolve orar tudo junto ninguém entende nada ninguém sabe o que o outro está dizendo tem uma coisa interessante que acontece nesse momento é que tem um tumulto tem um barulho Deus consegue ouvir a sua voz e não confunde nem o Deus isso apesar da grande aquilo que cada um está dizendo isso é coisa orgulhosa teve eles orado se moveu no lugar que eles estavam reunidos e todos não foi só um foi só Pedro e João todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e aproveitaram para usar a ousadia para pregar a palavra do Senhor e a Bíblia diz que era um só coração e alma da multidão dos que criam e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua mas todas as coisas eram comuns e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus em todos eles havia abundante graça crente tem que ter graça na vida tem crente que anda todo desanimado não é? mas o Senhor irmão está tudo bem meu amado mais ou menos não é? crente mais ou menos amado o negócio é terrível mas quando você tem alegria tem graça na sua vida aí algum irmão passa por você mesmo que os fariseus estejam se levantando você ergue a sua cabeça e o irmão te complementa a paz do Senhor irmão e você responde a paz do Senhor amado está tudo bem? está tudo bem graças a Deus é que Deus está trabalhando na sua vida e não falta graça não falta um chão e é nessas coisas que Deus trabalha amado nunca curve a sua cabeça diante dos seus adversários mas levante a cabeça dê um prato de glória e siga a hora da oração se você seguir nesse caminho todas as coisas serão possíveis para você porque o Deus o impossível está agindo ao seu favor e a Bíblia diz assim que as coisas que são impossíveis para o homem elas são possíveis para Deus então se tem algo na sua vida na sua história na sua trajetória que você julga ser impossível você já deu até a causa por perdida o Senhor está dizendo nessa noite eu entrarei na causa farei algo acontecer na tua vida e você receberá esta vitória da minha parte e o meu nome será glorificado na tua vida pode você passar pelo medo vale os teus adversários serão envergonhados e o teu Deus apenas o teu Deus receberá toda honra e toda glória e você vai agradecendo a presença do Senhor não deixe que volte a graça meu amado não havia ninguém entre eles necessitado de nada porque todos possuíam hernados ou casas venderam que traziam a preço do que fora vendido depositavam aos pés dos apóstolos e repartiam cada um segundo a necessidade que cada um tinha quando você está na presença de Deus Deus não deixa faltar nada na sua casa na sua vida na sua família tem pessoas até que indagam assim não sei como é que ele vive não é não sei como que ele faz para se manter mas de onde que vem esse depósito que a gente não sabe que ele dá uma porção dentro do Senhor é o Senhor que cuida de você se Deus não cuidasse de nós nós já teríamos perecidos já teríamos sido encolhidos vivos pelos nossos adversários porque você acha amado muitas vezes que teu adversário está lá fora mas o teu adversário está aqui dentro almejando teu fim almejando a tua queda almejando a tua derrota mas hoje em nome de Jesus eu profetizo na sua vida que os teus adversários vão ficar de pé para contemplar o que Deus fará no teu viver vamos lá para o Senhor